Olhe bem, a perfeita esposa, seja mais você Ô perfeita filha, eu talvez tenha que me transformar Veja o fim, sou só eu mesma, não vou poder Ver a paz reinar no meu lar Quem é que está aqui junto a mim, em meu ser? É a minha imagem, eu não sei dizer Como vou desventar, isso eu vou tentar Quanto é a imagem que só vai se revelar Que inimigo avança, quer nos derrotar Disciplina e ordem, vamos ajudar Assim não estão em condições de se armar e combater Como não queria me vencer O que é ser, seremos matinhos como um filho E ser uma luz igual a ti junto O que é ser, não não ser uma chama acesa Que a luz do mar nos traga a desviar Que a luz do mar nos traga a desviar É a minha imagem, é a minha imagem que só vai se revelar